Salve, salve, família! Aqui quem fala é o Fernando do canal Estúdio Flow Podcast. E se você quiser entrar na profissão digital que mais cresce no mundo, podendo ganhar até mesmo mais de 20 mil reais por mês, confere o primeiro link na descrição. Salve, família! Obrigado pela moral de sempre aí. É isso, meu. A gente conseguiu tirar o middleman da parada, né? A gente conseguiu conectar diretamente com o público. Isso é a revolução da internet, né? Sim. E foi muito o que aconteceu comigo nesse processo, porque eu vim de lá de dentro. Inclusive, o Silvio Santos é meu primeiro chefe. É mesmo? Na TV. Eu trabalhei no SBT oito anos. Tu apertou a mão do Silvio Santos? Sim! Caralho, que inveja do caralho, mané! Posso falar? Eu sonhava com o Silvio quase toda semana. Quando trabalhava lá. Por quê? Porque eu sou muito fã. Ah! Muito fã. E enquanto trabalhava lá, e o Silvio é uma entidade, ele chega no SBT, para o carro dele, na frente de uma portinha, assim, do camarim, e lá todas as vagas têm os nomes. Vocês já devem ter ido lá, né? Eu fui, mas eu não reparei essa parada. É, tem nome, assim, dos artistas, tem a vaga lá do Silvio, ele entra para o carro e ele já voa, assim, para dentro do camarim e ninguém vê. Então, eu ficava imaginando o dia que eu ia conhecer o Silvio Santos. E era um dia que eu estava, depois de muito tempo lá, né? Enfim, passei pelo estágio lá, comecei a apresentar a previsão do tempo. E aí, estava lá cheia de bob, na cabeça, tal. Eu falava, ah, o Silvio está vindo aí, porque ele queria acabar com o programa. Tipo, nenhuma novidade. Ele lançava o programa e acaba com o programa, semana, assim, semana não. Falei, nossa, o Silvio Santos vem aí, né? Ufa. Olhei, olhei lá, desculpa. Isso mesmo. E aí, gente, ele apareceu, ele apertou a minha mão. Sabe quando dá aquela sensação, tipo, ah, eu acho que eu não vou lavar a minha mão, nunca mais, e tal. E os sonhos eram os mais curiosos. O Silvio vinha, me dava lição de moral, me dava sermão, você tem que parar de fazer tal coisa. Que doideira. E foi assim, a nossa aparição. Ele falou que eu estava muito feia com aqueles bobs no cabelo. Mas você está muito feia. Tá, e algo que o Silvio Santos total falaria. Ah, mas depois eu fui no programa dos pontinhos. Foi? Foi divertidíssimo. E aí, eu fui já preparada para não deixar o Silvio falar. Falei, eu vou dominar essa conversa. Cara, tá, e algo difícil de se fazer com o Silvio, hein? E aí, eu já fui com o texto todo pronto na minha cabeça. E aí, na primeira pergunta que ele me fez, eu falei, Silvio, como vai a sua poupança? E aí, eu consegui já botar o Silvio dentro do meu flow. Maneiro. Foi, nossa, foi incrível. Foi muito bom. Foi bom mesmo. Que doideira, cara. E aí, foi isso. E aí, depois eu fui para outra TV do Bispo, do Edir Macedo. Fiquei lá também oito anos. Travada por conta disso. Eu queria fazer um monte de coisa que ninguém me deixava. E aí, depois que eu conheci, eu já tinha o meu blog. Comecei o Me Poupe como um blog, primeiro. Falei, bom, se ninguém me deixa ensinar as pessoas a cuidarem do dinheiro, eu vou fazer do meu jeito. Perfeito.